E aí, galera, tô aqui nada menos do que o Mauro Henrique, grande híbrido de inspiração total. É nóis! Vou dar um abraço pra vocês aí, ó. Esse aqui é o Mauro Henrique, eu vi ele na televisão. Eu vi ele em todo lugar. Valeu, Mauro Henrique, é nóis! É nóis, é nóis, abraço!